de 92, e o outro é o Denis Pankatrov, do Jogos Olímpicos de 96. Então, reparem na respiração lateral agora do atleta Caio Márcio. Bom, eu só estou estranhando, Patrick, que nós mudamos de piscina. Nós mudamos de piscina. O céu de Barcelona, ele estava correndo risco. A gente até chamava atenção para a quantidade de nuvens no céu, né? Essa é uma outra piscina. Essa é uma outra piscina. Essa não é aquela lá, não. Não haveria estrutura para você fazer um fechamento de teto em tempo real, né? Estamos aqui numa piscina coberta. Estamos numa piscina coberta. Vamos mostrar, então, a prova que vai acontecer com a participação dos brasileiros. Vamos aqui com os dois brasileiros. O Caio Márcio na raia 3 e o Glauber Silva na raia 7. Uma curiosidade, Kaká. Na baliza 6, a gente vai ter o sueco Lás Frolander. Ele participou de todos os Jogos Olímpicos desde 92. Então, ele foi para 92, 96, 2000, 2004, 2008. Agora vai para 2012. Ele está na casa dos 37 anos. Foi campeão olímpico dessa prova em Sydney 2000. E ele é um exemplo aí de longevidade no esporte. O sueco Lás Frolander. O Glauber Silva, atleta da raia número 7, foi o brasileiro que conseguiu a última vaga numa seletiva em cima da hora, né? Feita aqui no Brasil, que não deu muitos resultados a não ser a classificação do Glauber. Foi meio decepcionante, né? O que aconteceu nos dias dessa competição, que serviria para obtenção de índices. Então, vamos para a prova agora com a piscina aí fechada. Mostrando para você as finais do... As finais do Sem Borboleta. Do Sem Borboleta. Lá de fora está chovendo as pampas, né? Vamos ver ela aqui para o lado de dentro com a piscina fechada. Vamos nós aqui. Raio de número 3, Caio Márcio, para tentar virar. Ele vira em segundo, Jason Dunford. Na primeira posição. Jason Dunford está na raio de número 4. O Caio Márcio tenta acompanhar, seguir o rumo junto ali, para não perder de vista. A piscina vai ficando cada vez menor. Vamos chegando aqui na final. Eles ingressam aqui na parte final dos 5 metros. Vamos para a chegada agora. Agora sim aparece ali a marcação dos 5. O Dunford vai bater em primeiro. O Caio vai chegando para bater em segundo. Conquista a prata para o Brasil. Jason Dunford. Jason Dunford chega na primeira posição. O atleta que tem a bandeira do Quênia. E o Caio Márcio, que seguiu o ritmo o tempo todo ali, praticamente junto. Olha como ele chega. Chega bem e garante a prata para o Brasil, Patrick. Excelente resultado do Quêniano. Ele que ontem venceu sem borboleta, agora vence os 50. Mostra que realmente está bem preparado. Ele faz parte da elite do ranking mundial há pelo menos 6, 7 anos.